Todo o conteúdo exclusivo do jornalismo da Record TV Goiás revela a íntegra dos depoimentos. Durante todo o instante, Eduardo Henrique, de 22 anos, que dirigia a caminhonete envolvida no acidente, se recusou a responder as perguntas feitas pelo delegado. Ele resumiu todos os questionamentos em uma frase, nada a declarar. Já Arthur Yuri, de 18 anos, que dirigia a BMW, deu detalhes que podem ajudar nas investigações. O jovem admitiu que não tem carteira de habilitação e pegou o veículo sem o consentimento da mãe, que não estava em casa. Ele não confirmou para a polícia se tinha bebido no dia do acidente, mas que deixou a boate na companhia dos amigos Rodrigo e Camila, e que Ana Luíza, Andressa, Mirela e Vitor embarcaram na caminhonete de Eduardo. Essas imagens mostram os dois veículos na porta da boate. A caminhonete canta pneu antes de deixar o local. Pouco tempo depois, eles aparecem em alta velocidade, pela avenida T9, no setor Bueno. No depoimento, Arthur disse que a poucos metros antes da caminhonete capotar, os veículos estavam a 120 km por hora. Mesmo assim, negou que estivessem disputando um racha. O jovem contou para o delegado, que viu pelo retrovisor, que a caminhonete tinha capotado e ficou cerca de uma hora no local, ajudando no resgate das vítimas. Eduardo Henrique e Arthur Yuri chegaram juntos na delegacia. O depoimento dos dois motoristas durou quase três horas. Logo em seguida, foi a vez das sobreviventes Mirela e Ana Luíza serem ouvidas pelo delegado. Todos os sobreviventes saíram sem falar com a imprensa. Dois adolescentes morreram e quatro ficaram feridos no acidente que aconteceu no último fim de semana. O motorista da caminhonete perdeu o controle da direção e capotou várias vezes nesse trecho da avenida T9, no Jardim América. A suspeita é que ele estaria participando de um racha. A adolescente Marcela Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos, foi arremessada para fora da caminhonete e morreu no local. Vitor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, ficou internado em estado gravíssimo no hospital. Ele teve morte cerebral depois do acidente. Vitor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, ficou internado em estado gravíssimo no hospital.